E o Brasil conquistou a sétima medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira com Augusto Acchio no Skate Park. O Japinha, como é conhecido, conquistou a terceira colocação na modalidade, consolidando o protagonismo brasileiro no skate olímpico com mais um pódio. O brasileiro alcançou a nota de 91,85, menos de 0,50 da prata e a 1,26 do ouro. Além dele, o Brasil também teve Pedro Barros e Luigi Cine, que ficaram com a quarta e sétima colocações, respectivamente. O ouro ficou com o australiano Kingan Palmer e a prata com o americano Tom Schar. Antes dos Jogos, durante a preparação, o paranaense falou sobre a expectativa das Olimpíadas. A minha expectativa é de uma competição de alto nível, que a pista com certeza vai ser uma pista de qualidade, que vai proporcionar bastante velocidade, manobra, amplitude nas manobras, velocidade na pista. E também vai proporcionar boas manobras, com obstáculos criativos variados, diversificados, de diferentes que trabalham diferentes habilidades que envolvem o skate. Só dar continuidade aos trabalhos que já vêm sendo construídos, né? Dar continuidade a esse trabalho e até mesmo o momento pós-olímpico não é o fim do jogo, né? O jogo continua, o esporte continua, o nosso amor pelo esporte vai continuar. E é isso aí, seguir em frente. E é isso aí, seguir em frente.